A partir do minuto em que estamos vivos, a morte está inerente. E por isso é que eu não guardo e tento não guardar nada para o dia da manhã. Não tenho projetos que diga, há isso daqui a 10 anos faço. Não, se eu tenho um projeto é porque quero fazê-lo amanhã. Precisamente por não saber o que traz o dia da manhã, este projeto é para ser feito já. Porque a vida tem-nos vindo a ensinar isso, não é? Portanto, eu vivo o lema do Variações. É para amanhã, bem podia ser para hoje, porque amanhã não sabes se vai estar cá. E isto é real, é muito real.